Foi pai de nove filhos, vinte netos e quatro, quatorze bisnetos. Iniciou em Caxias sua carreira como motorista de caminhão, aos quatorze anos, contribuindo desde cedo para o comércio local. Homem com característica de personalidade forte, senhor Bequé tinha como referência o compromisso em educar seus filhos. Em 1971, deu início a uma nova jornada, sendo um dos primeiros taxistas de Caxias Maranhão, tendo como característica marcante no município a identificação dos seus carros com o nome Damasceno e diversas frases positivas. Aos 63 anos de idade, teve sua vida interrompida, deixando o legado de dignidade e responsabilidade para sua família e a sociedade caxiense, pois a vida é apenas um sonho. Em breve acordaremos. E que alegria! Para receber essa medalha, o filho Antônio Gomes Damasceno Filho. 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 O filho Antônio Gomes Damasceno Filho.